Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais uma análise vocal e na nossa análise de hoje mandaram esse vídeo um tanto curioso, dizendo que o MC Livinho canta fazendo embaixadinha e que ele cantou bem, fazendo embaixadinha. É difícil acreditar, mas tem comentário dizendo aqui, ó, moleque é fenômeno, esse cara canta pra caraca, tem uma voz brutal. Que elogio forte, né, tem uma voz brutal. Antes da gente conferir essa análise, não se esquece de apoiar esse vídeo, apoiar esse canal, deixando teu like, se inscrevendo, isso é muito importante. Vamos embora, vamos ver como é que foi isso. Você manda bem na bola e você manda bem na música, você canta pra caramba, então... Vamos ver agora, né, agora você me colocou numa situação difícil. Desafio do dia, cantar fazendo embaixadinha, quem que propôs isso? Meu Deus, a pessoa que propôs isso é um filho adotado. Joga muita bola. Já começamos com a MPB. Tem que pensar numa música da MPB? Um artista que você curte pra caramba. Ah, ele que escolhe, pelo menos isso. Solta aí no Team Maia. Team Maia? Team Maia. Que cara bom, hein? Team Maia. Qual? Primavera. Pode deixar. Caraca, se fosse eu, não ia nem conhecer que música. Embaixadinha. Combrou ainda. Eu quero estar junto a ti. Meu Deus, mano. Sério. Acho que é isso, não. Vou voltar. Eu quero estar junto a ti. Cara, eu tô rindo, sabe por quê? Porque olha o nível. O nível. Eu não sei se que eu vou falar aqui, talvez, pegue mal. Mas olha o nível que vai à vontade do entretenimento, né? Do conteúdo. Meu Deus. Eu não sei o que eu penso sobre isso, sinceramente. Vou explicar um pouquinho. E pior que ele tá cantando bem, tá? Ele tá conseguindo, por incrível que pareça. É claro, quem canta há muito tempo tem meio essa coisa de cantar meio que no automático já, entendeu? Então, assim, tu tá percebendo que ele não tá fazendo melisma, ele não tá fazendo brincadeiras. Mas ele tá cantando bem do jeito que ele já canta. Ele canta meio que no automático, assim. E aí ele tá prestando atenção, claro, mais na embaixadinha, tá? A voz dele aqui tá em segundo plano, digamos assim. Vibratão. Quebrinha. Pô, e ele não deixa cair a bola, hein? Ah, deixa eu falar, né? Deixou cair, beleza. Olha só. É que, sabe por que que eu falo que eu não sei o que que eu penso sobre isso? Porque, assim, pô, legal, olha que divertido, olha o que ele sabe fazer e tal. Beleza. Só que, cara, pro cantor é meio merda, entendeu? É meio bosta. Porque eu fico me imaginando estando ali e a pessoa faz um negócio desse pra mim, entendeu? Parece uma palhaçada, entendeu? Parece uma pegadinha. Talvez tu não sinta isso porque tu não, talvez não seja um artista. Talvez tu nunca tenha ido numa rádio, tu nunca tenha ido num programa, que eu já fui várias vezes em rádio, em programa ao vivo, que as pessoas te colocam numa situação meio, tipo, putz, mano, que isso, entendeu? E tu fica meio sem ter o que fazer e acaba entrando na onda. Mas, cara, eu já passei por umas coisas, assim, que deixa a gente, sabe, meio desconfortável. Então, por isso que eu falei, eu não sei o que pensar sobre isso, sinceramente. Imagina você ficar paradinho, cara. Você é louco, não sei o que fazer, né? É meio assim, sabe? É pro Max. Ah, é. Tem outra. Tem que vir outro estilo musical, outro ritmo. Outro estilo, outro estilo. Diferente do que você canta, né? Eu tenho um bebê agora, agora bora outro. É aquilo, não que a pessoa vai ficar, tipo, MC Living, vai ficar puto. Quando vê, ele tá de boa com isso, entendeu? Quando vê, não tem nada demais pra ele. Mas, é que nem eu falei. Eu imagino que muito músico, muito cantor e tal, e não só cantor, mas muito músico, iria ficar meio assim. Porque, cara, tem pessoas que são meio sem noção e fazem a gente passar por uns negócios muito toscos. Que nem vocês já viram, inclusive, um tempo atrás, a Manu Gavassi e a Luísa Sonza, né? Que do nada colocaram elas numa fria, no ao vivo. Ó, canta aí tal música e se vira. Eu já vi vocês cantando, canta. E aí elas acabaram desafinando, cantando mal pra caramba, porque, tipo, claramente elas não estavam confortáveis, sabe? Isso acontece muito, cara, sabe? Acontece pra caramba. Que não seja o funk. Nossa. Pagode. Pagode? Eita. Ah, pagode eu já vi você cantar. A gente cantou o pagode esses dias. Você canta muito também. Que troço estranho, né, mano? Tá na mente? É, não é pra terminar. Ó, percebe como ele não tá prestando atenção na voz, ó? Ele até deu uma desafinada aqui, mas deu uma gruindinha na voz dele, porque ele não tá prestando muita atenção, ó. Pagode sofrer. E volta pros meus braços. E volta pro meu... Entendeu? E o cara já falou, né? A bola, faz a embaixadinha aí. O belting dele é bonito, né? O belting dele é bonito, cara. Ele tem uma voz muito bonita. Inclusive, o vídeo dele, quando eu postei aqui, tem só um vídeo, se eu não me engano, dele aqui no canal. O vídeo que eu postei pegou muita visualização e muito rápido. E não por menos. Ele realmente cantou muito. Foi uma performance... Eu vou tentar deixar linkado o vídeo aqui. Foi uma performance muito bacana que ele fez. Cantando a Lisha Kings. Muito bom. Tô ficando ofegante já. Tô batendo embaixadinha, segurando o microfone. Ah, ponto importante. Tô ficando ofegante. Por quê? Porque ele tá fazendo uma questão aqui, um exercício cardiorrespiratório, né? Claro que não é tão... Um exercício tão puxado. Mas pra quem tá cantando e não tem condicionamento cardiorrespiratório, que pelo vício ele não tem, e eu também não tenho condicionamento cardiorrespiratório, a gente cansa rápido, entendeu? Então, por exemplo, sabe quando tu tenta falar com alguém enquanto tá caminhando, subindo uma lomba, quando vê... Chega um momento que tu não consegue nem falar mais, tu já tá querendo só respirar e não consegue falar? Então, é porque falta condicionamento cardiorrespiratório. Quando tu vê uma cantora, que nem a Beyoncé, correndo de um lado pro outro, girando cabeça e coisa e tal, e continuando com a voz limpinha e funcionante, é porque essa cantora tem condicionamento cardiorrespiratório. Ela preparou o corpo dela para estar numa situação de cansaço, onde ela tá se movimentando, onde ela está acelerando os batimentos cardíacos, porém, a respiração ainda continua sob controle, aliás, entendeu? Isso é condicionamento cardiorrespiratório. O gringo, eu gosto da... Stand by me. Stand by me. Isso é bom. Agora que eu quero ver. Agora eu quero ver Brasil. Ó, essa é ela. Ah. Essa é incrível. Ó, essa aí, tá lá. Por que ele não tá fazendo nessa? Ele tá lendo a letra? Não, né? Não, eu não quero ser um amigo. Não, eu não quero ser um amigo. Isso é novo. Como você está, você está por mim. Então, caralho, você está por mim. Aham. Ah, ok. Beleza. É, cara, eu não sei. Eu não sei. Me fala aí nos comentários, o que que tu acha disso aí? Tu, inclusive, se tu for, principalmente se tu for um músico, se tu for um cantor, me fala o que que tu acha. Uma opinião tua, sincerona, tá? Pode mandar à vontade. Manda a tua opinião aí. Eu, sinceramente, não sei o que pensar, cara. Tem um lado meu que fica, assim, divertido, sabe? Mas tem outro que lembra das situações que eu já passei, que eu sei que quase todo músico já passou, que são desconfortáveis. Então, eu não sei o que pensar, sinceramente. Agora, pensa o seguinte. O MC Livinho tá conseguindo cantar bem, mesmo fazendo embaixadinha, enquanto tu aí só canta bem embaixo do chuveiro. Se tu quiser aprender a cantar bem e chegar num ponto de conseguir cantar fazendo embaixadinha, não que eu ache que tu precise, eu te convido a conhecer os meus treinamentos, beleza? Meus treinamentos de voz, de técnica vocal, estão aqui embaixo e essas turmas estão dando o que falar. É muito aluno tendo resultado, é muito aluno cantando bem. E se tu quiser confirmar se esse conteúdo que eu te entrego nos treinamentos realmente gera resultado, tu pode conferir lá no meu Instagram que tem um destaque somente dos alunos. Nesse destaque, tu vai encontrar cada voz mais linda cantando, que eu tenho certeza que tu vai ficar louco pra entrar no treinamento. Então, até toma cuidado, viu? Vai lá conferir os destaques, mas cuidado, tu vai ficar com vontade de entrar. Mas é isso, esse foi o nosso vídeo. Me conta o que tu achou, me conta a tua opinião sobre um cantor fazendo embaixadinha assim quando tu canta. Nota alguma brincadeirinha de mau gosto, tu acha que talvez MC Livinho tenha ficado um pouco desconfortável, tu acha que tudo bem, tá tudo certo, é uma brincadeira sadia, normal. Manda aí nos comentários e não te esquece de apoiar este vídeo, beleza? Até mais.